Uma pesquisa mostra que comprovante de vacinação nos aeroportos tem adeptos ao redor do mundo. O Brasil se inclui nessa lista, hein? Lívia Fernanda. Sim, Tiago, se inclui. 84% dos brasileiros entrevistados acham que viajantes só devem entrar no país se tiverem um comprovante de vacinação contra a Covid-19. O estudo foi realizado em 28 países pela consultoria Ipsos para o Fórum Econômico Mundial. Os resultados mostram que, em média, 3 a cada 4 adultos concordam que turistas devem apresentar o passaporte de vacinação. Para os entrevistados, isto garantiria mais segurança à viagem. Além disso, cerca de 2 em cada 3 entrevistados nos 28 países, incluindo o Brasil, concordam que grandes eventos e estádios de futebol, por exemplo, deveriam exigir o comprovante de vacinação. E mais, quase metade concorda que o documento deve ser exigido também por lojas, restaurantes e até escritórios. No Brasil, 77% dos entrevistados disseram se sentir confortáveis caso médicos tenham acesso às informações de saúde e vacinação. 62% não se importariam caso os dados fossem vistos por empregadores. E 49% ficariam confortáveis caso os dados fossem acessados pelo governo ou por empresas privadas. A pesquisa foi realizada de forma online com mais de 21 mil adultos entre 26 de março e 9 de abril deste ano. Entre os países ouvidos estão o Brasil, Austrália, Bélgica, Canadá, China continental, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Japão, Espanha e os Estados Unidos.